O bom Jesus? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Onde estão os outros? Eles quiseram ficar para guardar o tesouro. Eram bons homens eles. São. Tem alguma coisa errada. É você, seu pedaço pobre de naufrágio. Cadê o meu irmão Pete? Pete sofreu um pequeno acidente. Caiu dentro de um buraco. Mas eu cuidei dele. Cuidei bem. Você o matou. O que queriam? Ele tentou roubar meu ouro. Mentira! Cadê nossa parte? Brigamos por ela e matamos por ela. Não vamos partir sem ela. Não vamos partir sem nossa parte. Fechem as patracas ou matarei todos vocês. E aí não haverá nenhuma parte. Para mim está tudo bem, Capitão Kidd. Parque à vista. Viram a gente. Viram a gente. Viram a gente. Viram a gente. Obrigado.